Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo meus queridos, essa semana que passou eu tava fazendo Santuário da Tempestade com alguns inscritos e sabe aquele momento em que a gente tem que mergulhar pra ir pro último boss? Um dos inscritos era druida, deu uma mergulhada naquela forma que eu acho que é uma lontra, não sei dizer exatamente o que é e eu comentei pra ele, cara, tu pode usar um glifo e se transformar numa orca, numa baleia assassina e ele falou, Lange, o que que são glifos? E galera, muita gente não conhece, muitos jogadores novos ou que estão voltando a jogar, nem lembro dos glifos, acabo nem procurando isso aí e os glifos, galera, é um aspecto do game muito legal que dá uns efeitos visuais em algumas das habilidades e até em algumas formas que você assume no jogo então nesse vídeo eu vou tá falando um pouco disso, vou tá tentando pegar alguns glifos aí com os meus outs, bora lá então Se você quer jogador novo, tá chegando agora e nunca ouviu falar de glifo Glifo, pessoal, são pergaminhos craftados pela profissão de escrivania os quais você utiliza em algumas das suas habilidades pra mudar a aparência delas e isso tem desde os primórdios do OU, foi aparecendo glifos novos durante na história do OU e hoje a gente tem alguns glifos aí meio esquecidos, muita gente nem lembra ou não se importa com isso, tá e pra dar um exemplo pra vocês, já vou aqui falando já do diabo, eu tô aqui com o meu druida e como vocês sabem, galera, se vocês já criaram druida, se vocês não tem ainda o druida se você ativa a forma de viagem na água, ele vai ter uma aparência, uma aparência característica da raça uma aparência inicial, tá, todos os druidas, no momento em que eles habilitam a forma de viagem eles têm uma aparência inicial contudo, vocês podem alterar essa aparência a partir de um glifo então, voltando, né, o que eu conversei lá com o meu inscrito o glifo da orca muda essa aparência aquática então, como é que funciona esse glifo? você vai simplesmente clicar nele e já vai aparecer, né, no seu grimório habilidade, né, brilhando, que você pode alterar ela e vamos modificar a aparência então simples e agora, Lanji, agora você vai se jogar de novo na água e você vai ver, ao utilizar a forma de viagem, que você já não é aquele animal que você era antes agora você alterou a aparência da habilidade agora você é uma orca uma baleia assassina os glifos, galera, você pode, né, craftar, como eu comentei com a escrivania ou você pode comprar na casa de leilão comprar e vender na casa de leilão então, esse aí, ó, bem legal esse de druida eu não tinha, não é como você pode ver eu fui pegar hoje isso, nem lembrava tanto disso se não fosse essa conversa com os inscritos seguinte, galera, caso você se arrependeu tá, Lanji, eu não quero mais, eu me arrependi, eu não quero mais essa forma eu quero outra, eu quero voltar ao original você vai comprar um item chamado pó de sumiço e esse item, galera, ele é vendido em diversos locais do game por exemplo, em Ogrimar mesmo tem vários vendedores que vendem isso por exemplo, esse cara aqui, que é o Ortos bem próximo aqui, não é a casa de leilão, é o centro de Ogrimar ele é um cara que só vende isso, só vende e pode sumiço pode sumiço, galera, como vocês podem ver é muito barato, você pode comprar isso aí você vai clicar nele e vai clicar novamente na habilidade que você usou o glifo, caso você se arrependa caso você queira voltar atrás caso não possua profissão de escrivaninha e queira simplesmente comprar na casa de leilão ou até mesmo ver quais os glifos que estão aí à venda para a sua classe, você simplesmente vai abrir a casa de leilão vai botar a palavra glifo e vai botar no filtrar somente os aves vai aparecer somente os da sua classe e vai estar lá todos os glifos que podem ser comprados e que podem alterar algumas das suas habilidades muita coisa legal vamos ver quem a gente pode pegar aí com meus altos vou começar aqui com o meu guerreiro, galera vou pegar 4 glifos para ele que eu escolhi tem diversos outros, outros até para especializações específicas do guerreiro mas eu peguei 4 que eu posso usar primeiro é o glifo de pouso trovejante que ao executar um salto heróico você agora pousa trovejando vamos dar uma olhada no nosso salto heróico ok, normal, dá uma rachadinha no chão ali vamos ver como é que é então esse seguinte, a gente vai clicar nele, como eu comentei e lá no meu salto heróico vai ser modificado salto heróico passa a ter espécie de uma abinha aqui em cima que mostra que você utilizou um glifo nele ele fica marcado, você passa na habilidade e vai estar ali o glifo vamos dar uma olhada então como é que está o nosso salto heróico se está mais trovejante ou não está rapaz vocês viram hein que da hora que da hora mano fica muito show segundo glifo glifo da trilha ardente sua investida deixa um rastro de fogo esse eu lembro por onde passa já que você vai abauroar abauroar existe essa palavra minha gente? o inimigo com violência por que não fazer isso com estilo? vamos utilizar lá na nossa investida vamos ver se vai deixar um rastro de fogo rapaz é show hein olha lá que da hora mano que da hora e aí já comba lá com os raios né mano terceiro glifo galera eu já utilizei e eu estou batendo aqui no boneco de treinamento porque ele é um glifo que muda a aparência do nosso executar se executar no guerreiro hoje dependendo do que você fez no seu guerreiro ele pode trocar não é durante a luta e assim ó a habilidade o que que ela diz? o glifo ele modifica o seu executar ó que no momento que executar Krita vocês viram aparece ali alguns pássaros né alguma revoada de corvos sei lá eu bem legal vamos ver se a gente consegue o glifo o executar ele está habilitar ó olha lá galera que show que show uma coisa bem simples né mas que ele dá uma mudança visual bem interessante ele está o boneco ele está com menos está quase zero de HP ali então a gente o nosso executar ele está sempre habilitado ó vamos ver se vamos ver se eu faço mais algum crítico olha lá muito da hora mano e para finalizar aqui no nosso guerreiro o glifo de fúria ardente você fica tão fora de si quando enraivecido quando enraivecido que pega fogo bom mas o guerreiro ele vai ele está sempre enraivecido né senão ele não será que eu vou pegar fogo vamos ver vamos ver como é que é essa habilidade ah lá mano boneco literalmente você literalmente fica em chamas além de deixar o fogo mano você vai passar a luta inteira em chamas porque o guerreiro ele está quase sempre enraivecido se liga nesse efeito mano e misturado com os corvos ali ó já saindo corvo já saindo fogo já saindo tudo olha que loucura que da hora cara ó se você é jogador novo você não pegou não comprou ainda glifos para você compra que a mudança visual é muito muito legal mesmo para o nosso caçador galera tem diversos glifos eu não achei tantos na casa de leilão eu encontrei dois que eu achei interessante mas tem outros lá tá caso você se interesse primeiro deles eu achei muito muito troll que diz assim que é o glifo de aracnofobia a usar a habilidade fera atroz a habilidade fera atroz galera ela é aqui do domínio das feras tá é esse talento que se encontra aqui ó bem na primeira árvore então diz assim ela modifica essa habilidade no momento que você usa fera atroz você convoca aranhas com maior frequência o motivo todo mundo tem medo de aranhas galera eu não tenho medo de aranhas mas eu conheço muita gente que tem essa fobia com aranhas realmente se sente mal vendo aranha no jogo inclusive então vamos lá a habilidade é essa aqui vou invocar vamos ver se vai aparecer alguma aranha ah lá mano já começou com uma aranha eu achei que seria várias aranhas né ia ser tipo um grupo de aranhas mas interessante engraçado mano engraçado sempre vai ser uma aranha vamos esperar dar uma resetada vamos ver se o próximo vai ser porque ali diz com frequência não diz que vai ser sempre ah lá outra outra aranha diferente o outro glifo que eu acho que o efeito pode ser bonito ou não não é é o glifo da chama estelar ele vai mudar galera o nosso sinalizador que é a habilidade que a gente utiliza né pra ver personagens que estejam invisíveis ocultos não é então eu vou utilizar aqui o sinalizador no momento essa é ó ele vem descendo essa é a habilidade né aparência comum dele vamos utilizar aqui o glifo vamos já vai abrir aqui modificar o nosso sinalizador deu um certo lag vamos ver agora o sinalizador modificado ah o efeito continua mesmo no solo mas modifica era uma bolinha de fogo agora é uma bolinha de energia legal tá não modifica tanto mas bonitinho diferente confesso pra vocês galera que alguns dos glifos do xamã eu nem lembrava tá eu acho que eu nem vi ninguém usar isso posso tá bem enganado mas pela leitura aqui eu não lembro de ter visto beleza primeiro que eu vou utilizar é o seguinte altera a aparência da sua transformação em lobo fantasma fazendo parecer um enorme lobo espectral então pessoal a habilidade lobo fantasma é essa aqui tá ó normalmente essa digamos assim é a básica tá eu criei meu xamã eu usei o token lá por 120 eu tenho essa aparência vamos utilizar esse glifo do lobo espectral pra ver como é que fica acho que eu tenho que voltar ao normal e usar de novo rapaz fica bem mais bonito fica muito bonito mano fica muito show parece até que você morreu né você tá lá da hora da hora velho vou usar essa sempre agora outra outra pra chamão que parece ser muito da hora é o glifo de raptors espirituais seus lobos espirituais são substituídos por raptors espirituais galera os lobos são aquela habilidade que a gente utiliza que a gente solta dois lobos pra atacar o alvo não sei nunca acho que eu nunca vi ninguém usando dois raptors pra atacar o alvo mas vamos ver vamos trocar eu queria ficar com os lobos né mas vamos dar uma olhada vou utilizar aqui a habilidade olha lá que da hora pessoal se liga se liga mano ficou show ficou da hora bonito bonito e pra finalizar outra aparência que modifica também a nossa forma aqui não é do lobo fantasma só que ela galera é o glifo do raptor espectral ela nos transforma no raptor então vamos modificar aqui eu já tinha modificado né já tava gostando do meu lobo fantasma vou mudar novamente e eu não lembro galera de ver olha ali isso eu não lembro de ver ninguém utilizando essa forma eu acho que eu já vi um ou dois players utilizando essa forma aqui mas bem da hora bem legal bem diferente ela é um pouco maior assim que o lobo ó bem na temática dos andalari né da hora mano muito da hora fica a dica aí pra quem joga de xamã minha gente não achei tanto glifo pra demon hunter provavelmente por ser uma classe nova também no jogo e a maioria dos glifos que estão lá à venda ao menos à venda tá na casa de leilão são glifos que modificam a aparência das asas que asas lanja as asas aqui não é quando a gente tá planando com ele né então essas aqui são as normais digamos assim né são meio rasgadas né uma cor meio lilás roxa e os glifos modificam essa coloração eu comprei um que diz assim ó você agora tem asas verdes quando o planar está ativo não sei se isso é lá em cima planar não sei se isso fica mais bonito se é a mesma coisa só muda a cor ó ó vou falar pra vocês é interessante se você tiver um mog com aquela aparência vil tem muito mog verde do demon hunter então legal é uma modificação bem não é bem clara você vê que mudou totalmente a cor das asas ó fica verde mesmo show tem outras colorações parece que tem amarelo outras coisas assim então pra quem é demon hunter e tá interessado em mudar a aparência um glifo ali fácil de comprar esse eu achei um pouquinho mais caro tá tinha gente vendendo a 1k e alguma coisa mas bem na hora bem na hora essa modificação mago é uma classe que tem bastante glifo galera eu comprei dois maioria deles envolve modificar a aparência do elemental da água então dê uma olhada caso você tenha interesse nisso um glifo que eu peguei o glifo da inteligência de Dalaran modifica a aparência do seu intelecto arcano para a inteligência de Dalaran então se a gente for ver o nosso intelecto arcano cadê aqui ó quando a gente utiliza ele ele aparece ali um simbolozinho né que é aquele ali esse é o normal vamos botar aqui o de Dalaran pra ver como é que é como é que fica ah lá da hora e fica um tempo ó fica um tempo ali ó show e o segundo diz assim seu elemental da água é substituído por um elemental da água liberto vamos modificar aqui pra ver então ah lá modifica completamente a aparência galera e o legal é que tem diversas outras lados alimentais pelo que parece vai modificar bem legal o seu elemental para quem é mago aí uma ótima dica já no Druida galera de volta aqui nele o Druida normalmente os glifos eles possuem uma aparência né das formas animais do Druida então é modificação disso aí tem uma habilidade que modifica não é tem um glifo que modifica a chuva estelar que esse aqui que eu já usei que a chuva estelar assume uma aparência mais solar ela fica com uma coloração mais amarelada aí saem umas estrelas ali ó normalmente essa chuva estelar ela é azul é um azul claro outro glifo vamos ver glifo da sentinela vira uma coruja sentinela assumir a forma de voo veloz então forma de voo veloz tá essa aqui essa é a aparência natural digamos assim eu não usei nenhum glifo eu vou utilizar agora da sentinela vamos ver mano é essa né não tem como querer usar outra tendo essa aqui se liga perfeito perfeito demais cara tem outras modificações na forma de viagem tem ó glifo do ursal camaleônico toda vez que você assumir a forma de um urso sua pelagem usa uma cor aleatória é isso? então vamos ver vamos transformar em urso não aqui azul voltando um branco interessante uma cor mais escura olha que legal galera de novo branco da hora mano curti e outra que eu comprei que é voltado a forma de viagem aquática a gente viu que a gente mudou o nosso druida para uma orca uma orca que eu acho da hora para mim uma das mais bonitas isso aí é uma aparência que eu acho linda mas tem uma modificação que diz assim sua forma aquática agora tem a aparência de um golfinho planáguas vamos ver como é que fica um golfinho vamos tirar a orca olha que da hora galera você vira um golfinho show curti tem outro tipo de golfinho tem tem outras aparências para comprar tem galera para bruxo tem muita coisa legal principalmente alterações aos demônios do bruxo galera então a maioria dos glifos do bruxo ele traz modificações para os nossos demônios você lembra que com esse bruxo aqui eu fiz o vídeo do fogo verde fiz o transmog do gudano ele está todo com as habilidades verdes eu peguei dois aqui para mostrar primeiro diz assim glifo destilhaços abrasantes como o bruxo destruição que é a minha especialização seus destilhaços de alma podem ficar envoltos por brasas ardentes acima da sua cabeça como deve ser isso aí galera vamos ver olha lá olha estão vendo lembra muito o kael minha gente olha lá e aí conforme você vai utilizando os estilhaços eles vão desaparecendo que legal cara que legal curti bastante só que claro com toda certeza essa coloração ela não combina por exemplo com o meu transmog tem outras modificações desses estilhaços lá eu não cheguei a olhar mas essa fica bem legal principalmente se você for um elfo sangrento então bem interessante bem interessante mesmo e outra que eu trouxe aqui assim o seu poço das almas brilha com uma luz fantasmagórica então minha gente poço das almas cadê vamos ver se eu estou com ele aqui aqui ó criar o poço das almas eu nem estou com ele na barra vamos criar um poço das almas aqui esse é o normal tá esse é o regular beleza todo mundo conhece esse aí agora vamos utilizar esse aqui ó estou em combate eu não vou sair de combate aqui se eu não tirar esse cara da minha volta acho que agora deu vamos lá vamos modificar esse poço das almas esse glifo diz né que o nosso poço das almas brilha com uma luz fantasmagórica vou esperar terminar esse cooldown aqui aliás meu povo uma dica aí como eu comentei bem legal pra quem quer criar um transmog do caieltas faz aí um elfo sangrento bruxo e boi esse glifo o caieltas ele tem as esferas né são verdes eu nem sei se tem algum glifo lá que faz isso mas esse glifo aí mesmo que eu utilizei já é bem interessante já dá uma uma aparência bem legal se você tá pensando em fazer um transmog dele que é um transmog aliás easy de fazer tá galera ó poço de almas voltou vamos ver qual é a aparência agora rapaz dá uma bela modificada hein uma bela modificada não uma modificada total né aparece aqui essa imagem no chão todo o efeito ó muito da hora mano e eu não tinha eu não tinha esse glifo então era isso galera espero que tenham curtido esse vídeo faltou aí algumas classes faltou ladino faltou monge faltou paladino faltou dk dk tem coisa bem legal pra quem joga de profano eu dei uma olhada ali com meu dk mas eu acabei não me animando a pegar nada ladino também eu acho que na casa de lilão não tem muita diversidade dei uma olhada aí paladino eu tenho só na aliança galera não cheguei a olhar com ele mas eu acho que tem coisa bem legal pra paladino enfim deixa aí nos comentários se você já pegou seus glifos não pegou conhecia não conhecia se esqueceu completamente que existia agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma